Beleza galera da TV Locutor, canal do Youtube que leva informação, leva conteúdo de qualidade até vocês Estamos aqui na Cavalgada de Itacima, conversando um pouquinho pela primeira vez com o deputado Alpermeco Espírito Que tá aqui, acredito que é a primeira vez que tá em Itacima numa cavalgada Como é que é pra você hoje estar em Itacima numa grande cavalgada e após a pandemia ter dado uma paixada nos dados Satisfação enorme, fique à vontade Primeiramente agradecer a entrevista, abraçar meu amigo, meu irmão O Paulo é atendido sim, olha, graças a Deus que a pandemia passou E graças a Deus que o homem, o homem acabou, os organizadores de OEV, Itacima Vive o agro, vive a agricultura, vive o cavalo de passado, o cavalo de vaquejada Essa é a nossa cultura E se Deus quiser, essa cavalgada veio pra ficar de verde, o cenário turístico da cidade de Itacima A cavalo de vaquejada dessa, ela gera emprego, ela gera renda, ela traz pessoas de todo canto Da Paraíba, do Rio Grande do Norte, dos estados vizinhos e isso circula dinheiro Isso aqui deveria contar com o apoio da gestão municipal Porque isso aqui, como eu disse, gera renda, gera oportunidade pra cidade Então conta com o meu apoio, é a primeira vez que eu venho E com certeza irei vir todas as outras edições e não se viria a cavalo Então estou a cavalo, estou a recuperar Agora sust Stevie ACOLÍT Suele Dorote anda, a mais alto as outras edições e não se viria a cavalo Então já Brusizedam, não se viria a cavalo Arapiads, não se viria a cavalo de volta Só falta em cavalo de volta E Schnik Entscheidão, não é um dado É muito louco pra ninguém Muito louco por negócio Eu era de grande denying E porque as asste o gosto Tchau, tchau